Notícia muito triste, muito triste, para a Irmandade da Congregação Cristã no Brasil. Caros irmãos, irmãs, testemunhados da congregação, ou não, que estão aqui no canal CCB, o Azulzinho, a paz de Deus. Irmãos, foi da vontade do Senhor em vir e passar pelo meio do seu jardim, sua graça maravilhosa, e recolher para o seu reino de glória, mais esse irmão para si. E tragicamente, irmãos, olha, vou contar aqui um pouco e tem um áudio que eu vou passar. A saber a alma do agora já saudoso irmão Evandro, e esse irmão Evandro, relativamente jovem, que é um filho de 15 e tem um filho de 2. O irmão Evandro é músico da CCB em Curitiba, no portão. Olha, a causa da morte foi um terrível acidente, veja a imagem. Depois do culto, na linha verde, próximo da linha Millen, um carro acertou em cheio o carro celta do irmão, que estava o irmão Evandro, a esposa e dois filhos. O irmão Evandro veio a óbito na hora, no cruzamento, o irmão Evandro veio a óbito na hora. Sua esposa e seus dois filhos estão no hospital gravemente ferido, em estado grave. Está uma luta terrível para ele sobreviver. Vou passar o óbito aqui, ó. A esposa do irmão Evandro é em Mantanha, está no Cajuru, quebrou o fêmur, no Cajuru Hospital de Curitiba. O Jorã, o filho dele, que também estava no carro, de 15 anos, deu hemorragia intracraniana. Está no hospital do trabalhador, passará por cirurgia. Já passou, né? O que foi ontem. Já passou. E o outro filho dele, o Miguelzinho, de dois aninhos, deu traumatismo crâniano também. No hospital, está no hospital do Evangelho, passará por cirurgia. Já passou também, porque a coisa foi grave. Vamos ouvir agora o áudio de um irmão contando sobre o assunto, irmãos. Vamos ouvir o áudio aqui. Uns 40 minutos atrás, recebemos uma informação, a qual o irmão Evandro estava na linha verde, próximo à linha família ali, da linha verde aqui, Curitiba. E estava com a sua família, seus dois filhos, a esposa. E o rapaz, acho que estava embriagado, cruzou a faixa e, ao contrário, acabou batendo no carro do servo de Deus. E estamos informando a irmã de Deus pela família, mas o irmão Evandro não resistiu, veio a óbito na hora. O filhinho mais novo, conforme a foto, está no hospital evangélico. Recebemos a informação agora há pouco, que deu traumatismo crâniano no Miguel, o menorzinho. O Johan está no trabalhador, até agora a gente não tem notícia por enquanto. E a esposa dele, a irmã Tânia, está lá no hospital Cajuru. Então, peço para os irmãos que ajudem a nós na oração, para que Deus possa consolar a família. Não dá para acreditar. Só que Deus congregou agora há pouco lá na central do portão, na ordenação do nosso irmão lá para o ancião. E aí, agora, recebemos a notícia que aconteceu com a família. Então, assim que eu tiver alguma outra informação, eu vou passando para os irmãos aqui. Está ouvindo, irmão? Ele estava congregado no portão, na ordenação. Foi sábado à noite, ontem à noite. Ele estava congregado na ordenação. Aí, na saída, um carro. O motorista que fez, que provocou toda essa tragédia, ele se recusou a fazer o teste de bafômetro. Isso quer dizer que ele estava possivelmente embriagado. Sabe? Então, irmãos, oremos para que o senhor console, conforte. Então, o motorista, depois que ele se recusou, aí ele foi preso. Foi levado para a delegacia, foi acompanhado pelo delegado, atuado em fragante. Se se recusou a fazer o teste, possivelmente estava embriagado. E a polícia tem como identificar a pessoa, mesmo sem o teste, de fazer o boletim de ocorrência, A polícia tem, visualmente, identificar se o sujeito estava ou não embriagado. Sabe? E aí, no boletim de ocorrência, é lavrado que sim. Aí ele já foi preso na hora. Oremos para que o senhor console, conforte o coração das famílias, dos parentes, nesse momento de dor e tristeza. Parentes e amigos, né? Irmandade em geral, que não vai se conduzir com um acontecimento desse. Que possam encontrar consolo na certeza, consolo e ânimo, na certeza da vida eterna prometida pelo senhor. Oremos pela família dele. Esposa e filhos se recuperarem, que estão na luta por eles se recuperarem. Coisa grave. O médico disse que é só um milagre. Recuperarem dos ferimentos. Oremos para que o senhor, os parentes e amigos, encontrem conforto passem em meio a essa tão grande tempestade. Irmãos, deixa o like para ajudar o canal. Cordeais saudações, se possível, para toda a imandade da congregação e os caros testemunhados, ou não, aqui do canal CCB, o Azulzinho. Deus abençoe.